A 6ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário da Polícia Militar, em conjunto com o Corpo de Bombeiros e Alunos do Curso de Enfermagem da Unilabras, realizaram uma blitz e distribuíram panfletos educativos e mudas de árvores nativas para motoristas que passaram pelo trevo do Samaúma. A Semana Nacional de Trânsito e Florestal traz uma diversidade de ações com o objetivo de levar uma reflexão sobre a conservação e preservação do meio ambiente e ainda despertar nos motoristas a verdadeira missão da Polícia Cidadã. O nosso grande foco no trânsito é prevenir acidentes. Então, esse período, essa campanha, terá um cunho eminentemente preventivo de conscientizar, de educar. Estamos trabalhando bem nas causas de acidentes e tem esse objetivo. Da mesma forma, na questão do meio ambiente. Podemos ver aí um crescimento econômico acelerado, desenfreado e a questão das agressões que a natureza vem sofrendo nos últimos dias, nos últimos anos, questão de queimadas. Então, nós estamos distribuindo panfletos de queimadas, panfletos sobre essa questão de preservar os nossos recursos hídricos, as nossas nascentes. Então, são muitas atividades com foco na prevenção e também com apoio da comunidade, integração com os órgãos responsáveis. Palestras educativas também fazem parte da programação. Nesta segunda-feira, alunos de uma escola da cidade de Jaci conheceram as dependências do Centro de Educação Ambiental da Polícia Militar, Ecolândia. Eles também participaram de palestras com os temas associativismo, educação ambiental e trânsito. O que você achou mais interessante, por enquanto? Viver os animais, os bichinhos. Os bichinhos? Vocês vão brincar bastante aqui? Vão. Vão aprender também? Aham. Entre os temas abordados este ano está Cinto de Segurança e Cadeirinha Por Que Usar. Além disso, a programação conta também com outras palestras e blitz educativas e plantia de mudas. As atividades terão a participação da comunidade, órgãos da cidade e instituições de ensino. Executando várias atividades baseadas no tema, estipulado pela ONU, o período de 2011 a 2020, que é a década de ações pela segurança no trânsito e, de acordo com o tema, junto podemos salvar milhões de vidas no trânsito. Então, o nosso trabalho, nós envolvemos os órgãos responsáveis, uma parceria, uma integração com os órgãos de trânsito, com as empresas, com as associações, a comunidade de forma geral. A comunidade é a nossa grande parceira. Então, nós estamos exercendo esse trabalho em conjunto com os responsáveis. E nós estamos executando atividades preventivas, eminentemente preventivas, blitz de trânsito com distribuição de panfletos, palestras nas escolas de ensino fundamental, de ensino médio nas universidades, também palestras nas empresas. Nós estamos aí conscientizando, principalmente os motoristas de caminhões, sobre a importância de usar o cinto de segurança, de obedecer o limite de velocidade da via nas empresas. Então, são muitas ações, muitas atividades que nós estamos executando. E destaco aqui o concurso de redação. O concurso de redação, tanto no trânsito, quanto no meio ambiente, que nós estamos fazendo, envolvendo 40 escolas da zona urbana e da zona rural também. 40 escolas. E com prêmios de bicicletas, MP3, celulares, máquina digital. E está bem participativo. As crianças estão fazendo redação. E essa final está prevista para a próxima quinta-feira. Na parte do meio ambiente, nós queremos destacar também a questão que, no dia 21, é o dia da árvore. Então, por isso que tem, decretou-se esse período como uma semana florestal. Voltando-se bem para a questão da flora das nossas árvores, das áreas de preservação permanente. Então, nós estamos com este foco também, trabalhando com os produtores rurais, orientando, nós temos uma patrulha de prevenção ao meio ambiente, a degradação do meio ambiente. Essa patrulha vai lá na zona rural, ela conversa com o produtor rural. O produtor rural, eles podem nos acionar. Nós vamos lá, ministramos palestra para eles, as associações, as comunidades de pescadores. E também nós temos um trabalho muito grande com as escolas. As escolas vêm aqui no Centro de Educação Ambiental Ecolândia. Nós recebemos as crianças aqui. De 2006 até 2011, nós já recebemos mais de 13 mil crianças aqui neste centro, de todas as faixas etárias. E nós ministramos várias palestras para essas crianças, para os adolescentes também. Com blitz educativas nas estradas. Ao mesmo tempo que nós trabalhamos lá, conscientizando o motorista, também conscientizamos a preservar o meio ambiente, distribuição de panfletos, distribuição de mudas de árvores neste período. E também nós teremos uma solenidade na praça. Na próxima sexta-feira, nós estaremos na montanha de exposição, conscientizando a população no sentido de preservar o meio ambiente. E aí o Matthias? Obrigado.